24 horas de programação, só programas de Guarapari, 100% local, 100% programação da terra Não tem intervalo não, são 24 horas no ar, pegando pra você entretenimento, esporte, programas religiosos Além de informação, na telinha do canal 17 na TV Sudeste Aí o peruá, segura a bola, toca lá na frente Bom toque de primeira Do Rangel, corta lá atrás Quem chega por ali é o Glauber Aí o Glauber pode bater do meio de campo, bateu direto pro gol A bola passa raspando o gol Do Davi, aliás do David Passa raspando o gol do David ali pela esquerda O primeiro grande lance Primeiro grande lance do jogo nesse segundo tempo Quando nós temos aí decorridos Treze minutos de jogo O primeiro grande lance do jogo nesse segundo tempo A equipe do Aruera O Glauber arriscou ali da entrada da área A bola passou tirando tinta Na trave ali do lado esquerdo do goleiro David Aliás do goleiro, do goleiro Babão Goleiro Babão David é o goleiro do Esponja É um barulho ensurdecedor Tem aqui no estádio David no Matos A torcida A torcida faz um barulho ensurdecedor A animação também ali do Dieguito Dieguito tá ali fazendo ali uma animação É muito barulho A gente até se confunde aqui na transmissão Corta lá atrás a equipe do Aruera Quem chegava por ali é o Bonó Com raça, com vontade o Bonó Chegava ali na disputa da bola Aí sim o Aruera Domina no meio de campo O Bonó já tá pedindo Quem pede por ali também é o Mário A bola era no Mário O Rangel também brigava pela bola Do outro lado Domina o Tita O Bonó tá pedindo lá na área Tem condição o Bonó Já faz o corte ali e a zaga Do Esponja Lembrando Que se permanecer 0x0 Nós teremos a prorrogação E se insistir o 0x0 Nós teremos a cobrança dos pênaltis Aí o Aruera Se movimenta lá pela esquerda do ataque Foi pro fundo Passou o zagueiro Tem a chance do Esponja O Aruera Tocou atrás Aí o Bonó Pode bater pro gol Grande defesa Do goleiro Do goleiro David A zaga do Esponja ficou parada Mas a bola não saiu não Quando O Esponja O Aruera Chega ali no Segundo grande lance Se as equipes vieram pra definir Segundo grande lance do jogo Primeiro do Esponja Agora do Aruera Aqui o Thiago Faz o levantamento na área O Thiago Bonó disputa a bola Corta ali atrás O Diego Oliveira Sai jogando bolha O hábito em cima da jogada O hábito em cima do lance Marca a pauta em cima do Glauber Aí o Esponja Júlio Hermes Faz o corte Segura Toca atrás Diego Oliveira Se articula por ali E cede Arremesso lateral Para a equipe do Aruera As duas equipes Vieram com vontade De decidir logo o jogo Renato É Falta só 45 minutos É Como falei com você Antes Muitos jogadores aí Talvez não terão outra oportunidade De chegar na final Porque não é fácil Chegar na final Vamos pro lance Vamos Olha o chute A bola sai A direita Do goleiro David